Sorteio Rio Grande do Norte Peça da Sorte Traz pra você no terceiro prêmio Ford Ka 2008 Segundo prêmio na TV Smart 32 polegadas Primeiro prêmio, salário mínimo 6 extras de 500 reais cada 20 giros da sorte de 50 reais Cada apenas 2 reais e 50 centavos 11 de outubro, às 21 horas Aqui no canal da Sorte Realização, Instituição Alex Alves Obrigado